Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu sou Priscila Silveira e nós estaremos juntos tratando um pouco sobre o Estatuto do Desarmamento. Inicialmente, quero dizer que nós vamos nos restringir nessa nossa aula e na subsequência a respeito das figuras criminosas. Mas, antes da gente entrar nas figuras criminosas propriamente ditas, sobre o registro, a gente tem que falar sobre a posse, a comercialização da arma de fogo, de munição, nós vamos lembrar que nós tínhamos a possibilidade, antes do nosso Estatuto, que é a Lei 10.826 de 2003, nós tínhamos anteriormente a fixação normativa, a possibilidade das pessoas terem arma de fogo. Aí, após o nosso Estatuto, muitas pessoas questionam se não é possível, como é possível a questão de adquirir arma de fogo. Claro que o nosso Ordenamento Pátrio, ele entendeu em retirar, de alguma maneira, o porte de arma de fogo para toda a população, levando em consideração as estatísticas voltadas à esfera da violência, motivo pelo qual, hoje, no nosso Ordenamento Pátrio, nós não temos a possibilidade de toda e qualquer pessoa ter esse porte de arma de fogo. Então, ah, Priscila, as pessoas podem registrar, podem, inclusive, quem toma conta, quem vai ficar atrelado a essa questão do registro ou dos registros da arma de fogo é o SINARM, o SINARM, que é o Sistema Nacional de Armas do nosso Estado, ele é trazido aí para a gente pelo Ministério da Justiça, só que quem cuida de registro, quem cuida do porte da arma de fogo é a Polícia Federal, tá? Então, ela fica, de acordo com o artigo 1º da lei, responsável por saber qual é a arma de fogo, qual é o registro de cadastrar essas armas, ver aí se transferiu, se extraviou, aviou-se pelo furto, é também ela quem vai olhar e, de alguma maneira, administrar a quantidade de pólvora, a quantidade de balas, né? A quantidade aí de balas que podem ser, então, dadas naquele que registra e aquele que porta em especial, tá? Então, vai falar munição, vai ver lá acessórios, de maneira que fica restringida até mesmo a venda, né, das armas, de acessórios, de qualquer que seja essa compra e venda, a gente vai ter que ter pessoas específicas, né, empresas específicas podendo vender porque elas terão que ter cadastros também, que esse cadastro é uma forma de controle, né, pelas secretarias, enfim, no sentido de que ele saiba quantas munições devam, então, ir para aquela pessoa, né, se ela usou mais, se ela usou menos e é uma forma de controle desse registro e da quantidade aí de arma, de acessório e munição das pessoas, tá? Primeira coisa, Priscila, eu posso, eu tenho lá, né, 18 anos, eu posso comprar arma de fogo? Um monte de gente me pergunta isso, né? Nós temos que tomar cuidado por quê? Porque, é claro que as pessoas podem, né, comprar arma de fogo, porém, o que que tem que ficar aqui escandecido? Eu não vou falar, claro que aquilo não é uma aula disso, porque é uma aula de pós-vontada para crimes, né, mas é bom que a gente saiba que a gente tem requisitos para a compra dessa arma. E, à medida em que a pessoa preenche esses requisitos, daí vai ser importante para a nossa aula, ela vai ter que registrar, né? Então, a arma de fogo aí, ela vai ter que ter registro para o controle, já que, com o estatuto, ele visa restringir, né, o uso e a possibilidade de as pessoas até mesmo comprarem arma de fogo. A Priscila, a pessoa registra, né, ela vai ter lá um certificado de registro dessa arma, e aí é que que é importante, ele vale em todo o território nacional, e aí só tem que tomar um cuidado porque o registro de arma de fogo autoriza no nosso ordenamento o proprietário a manter essa arma de fogo exclusivamente no interior da sua residência, no interior do seu domicílio. Priscila, do interior da sua residência, do interior desse domicílio, né, ou, na verdade, outro dia alguém me perguntou, né, que ele tinha uma edícula, e se era possível o registro estar ali também. Claro, a legislação fala, se tiver dependência, né, entre um lugar e outro aí dessa, porque às vezes a pessoa faz uma casa, faz outro puxadinho, e aí haveria, sem interesse, era a extensão, né, desse domicílio. Então, registrou, eu posso, tá, só que também é possível que esse registro se estenda, e muitas pessoas fazem requerimento de registro, né, de compra de arma de fogo para registrar, por causa do trabalho, né. Então, às vezes a pessoa é dona de uma empresa, ela justifica para o Estado que ela necessita de comprar esse armamento, o Estado autoriza, porém, restringe essa arma, o uso dela, no local de salário. Só que aqui um parêntese, tá, vai haver a restrição desde que quem adquira, ou seja, de quem vem adquirir, quem seja o responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa, tá, então, o certificado, então, nesse sentido, ele vai ser expedido pela Polícia Federal, vai ter lá a autorização da assinar a arma, né, enfim. O que vai acontecer aqui, né, que daí eu acho que é importante a gente falar, a pessoa tem um registro, mas o fato dela ter registro não quer dizer que ela possa sair com a arma. Claro que, aqui fazendo um parêntese, nós temos os colecionadores, aqueles que são chamados de cat, né, ou aquelas pessoas que fazem parte de tantos tiros. Essas pessoas, elas têm o registro do armamento, mas elas poderão ter uma autorização especial de porte, né, pra condução desse armamento até o local onde ela vai atirar. Então, é uma autorização específica pra que ele, essa pessoa que tem, né, o registro de cátia e de, que a gente chama que pode atirar, né, ela vai poder, então, levar essa arma do local da casa dela, ou seja, do local do domicílio, ou do trabalho, pro local onde ele, então, vai atirar, tá? Algumas pessoas me perguntam também o seguinte, pessoas que moram, né, em fazendas, donas de imóveis rurais, tem direito a essa arma de fogo? Tem, então, quem é residente de imóvel rural, né, e, claro, vai considerar imóvel rural, área rural como, professora, residência ou domicílio, né, de toda a extensão do respectivo imóvel rural. Então, tem validade, eu posso, as pessoas que têm imóvel, elas podem adquirir, tá, imóvel rural, em especial, elas poderão adquirir esse armamento, desde que compatível, né, claro que aqui, deixa eu só também falar uma coisa, é, a pessoa pode pegar, por exemplo, 38, 1.40, mas tem armamentos que, ainda que a lei autorize de registrar, autorize de comprar, na verdade, ela não vai poder fazer o registro, porque nós temos armamentos que são exclusivos das Forças Armadas, do Exército, tá, de modo que, nesse caso, ainda que ela more, por exemplo, no imóvel rural, ela não vai poder ter esse armamento, tá certo? Então, eu acho que é importante também a gente falar desse sentido, por quê? Porque tem gente que, às vezes, fala assim, ah, Priscila, mas a lei fala que eu sou, né, proprietário de imóvel rural, autorizando que eu tenha essa armamento, né, na minha residência, e eu não posso comprar uma arma que seja de grosso calibre, assim considerado aqueles, né, em especial, que só podem ser usados pelo Exército, aí você fala para a pessoa, não, não pode, por quê? Porque você só pode adquirir armas, né, que não sejam de uso proibido, nem de uso restrito, tá, que são usos restritos, porque são pertencentes a determinadas corporações, como é o caso do Exército, tá, e Forças Armadas. Partindo disso, né, para a gente fechar esse bloco, é uma outra coisa que é importante, são considerações gerais para a gente entrar nos crimes, tá? De uma maneira, nós falamos do registro, né, que é a possibilidade da pessoa adquirir e guardar esse armamento, ter consigo dentro da sua residência, dentro do seu domicílio ou no imóvel rural, como eu acabei de falar. Porém, nós temos a situação do porte. Olha só, o porte, gente, ele é proibido. O artigo 6º lá da nossa legislação, ele diz, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Ah, professora, eu não sabia, mas por que que, por exemplo, o policial pode comprar? Por que que, por exemplo, né, o auditor fiscal pode usar? Por que que determinadas pessoas podem usar? Porque, excepcionalmente, tá, o artigo 6º do Estatuto do Desarmamento vai permitir algumas pessoas ou algumas corporações, né, terem esse porte. O que que é o porte? A possibilidade dele estar com a arma e andar com ela de alguma maneira. Só tem que tomar cuidado que, por exemplo, a gente tem aí, né, os guardas municipais. Ah, são os guardas municipais, eles podem ter arma de fogo, né, eles podem ter arma de fogo nos municípios que, por exemplo, tem lá mais de 50 mil habitantes, né, e menos de 50 mil habitantes, eles podem ter arma de fogo, em especial aí, quando estiverem em serviço, né, aquelas pessoas que trabalham na BIM, os policiais, né, então a gente tem lá no artigo 144 da Constituição, aquelas que o Estado entendeu como tendo poder de polícia, né. Então, lá no artigo 144, que ele fala dos órgãos de segurança pública, ou, né, os de força nacional de segurança pública, também podem ter armas, né. Os integrantes das carreiras de auditoria, os auditores, por que que eles permitem que os auditores federais, aqueles fiscais do trabalho, né, auditor fiscal, analista tributário, porque lidam com grandes pessoas, com dinheiro, as pessoas, eles correm perigo, de modo que correndo perigo, o Estado vai entender que eles possam, ou devam, na verdade, andar armados, tá, embora eu conheça, eu tenho colegas que são auditores da Receita, e um monte, né, na verdade, que eles poderiam aí pedir esse registro de porte, né, pra poder, de alguma maneira, se valerem dessa autorização, mas apenas acho que são um deles que eu conheço que, quando vai para a fiscalização, né, ele acaba engarmado, tá. Então, onde tá isso, professora? A gente fala lá da possibilidade de ter o porte no artigo 6º. Então, o artigo 6º do Estatuto, ele vai falar quais são os órgãos que poderão, ou quais são as pessoas que podem ter esse porte de arma de fogo, tá. Ele vai ter essa autorização pra esse porte, ele vai, claro, ele vai ter que passar o psicotécnico, tem testes, tá, inclusive eu conheço uma pessoa que, recentemente, fez uma, assim, uma apanhada de provas junto à Polícia Federal, e ela é instrutora de tiro, e agora ela precisou uma outra prova, onde eles vão, onde é uma maneira de terceirizar pra fazer provas com as pessoas que querem tirar o registro e o porte de arma de fogo, tá. Então, ele vai ter que ter idade também, dos mesmos votos. Então, tem o caçador, tem pessoas, né, que a legislação lá no artigo 6º, ela, então, permite, né, essa questão do registro de arma de fogo. Aqui, quero só falar uma coisinha, a gente já vai fechar esse bloco, mas, antes da gente entrar nos crimes, quer dizer o seguinte, que muito se fala, né, Ah, vamos pedir porte, que nem tem projeto de lei, falando sobre a possibilidade de ter aí arma de fogo mulheres que são vítimas de violência, né. Claro que hoje está tudo muito polarizado. De um lado, a gente tem políticos que são favoráveis, de alguma maneira, ao porte, né, dizendo que tem que armar a população. E, de outro lado, nós temos políticos que entendem, pela manpensa e, na verdade, até pela maior restrição com relação ao porte de arma de fogo do que já é na nossa legislação, tá. O debate aqui da nossa pós não vai, de alguma maneira, estar atrelado se concordamos ou não com o porte dessas armas de fogo. E, sim, nós vamos trabalhar, nos próximos blocos, as figuras criminosas, né, em especial. Qual é a diferença da posse por porte? Qual é a diferença da posse regular e da posse legal? O que é a omissão de cautela, disparo de arma de fogo? Ah, ele está comercializando, ele está importando, por exemplo, arma de brinquedo. Entra aqui, né. Então, nós vamos trabalhar, inclusive, também algumas questões inconstitucionais que estão colocadas na norma e que a gente vai, de alguma maneira, rebater, tá bom? Então, o objeto deste nosso encontro, deste módulo, é falar da diferença entre os crimes, se cabe, por exemplo, acordo de não perseguição penal, se cabe liberdade provisória, né, se ele tem a possibilidade de substituir pena, que são circunstâncias que, às vezes, a gente precisa esclarecer quando a gente está estudando o Estatuto do Desarmamento, tá certo? Tranquilo? Então, nós vamos fechar esse bloco e aí, na sequência, a gente começa a falar com os crimes. Vamos lá.